Para a mãe, um pequeno príncipe Para o pai, a mais linda princesa Mas tem mais, está feito o nosso convite Numa creche, espero que você veja Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Seus anjinhos aqui mostram seus opostos Os pequenos perversos polimortos Com a mãe aprendeu a morder o seio E na creche, morde e bate sem receio O amiguinho, objeto dos seus jogos Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Seus anjinhos aqui mostram seus opostos Os pequenos perversos polimortos De várias formas eu faço o que eu gosto Eu sou o perverso e tudo eu posso Regras e tudo eu faço o que eu faço o que eu faço o que eu faço Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Seus anjinhos aqui mostram seus opostos Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Seus anjinhos aqui mostram seus opostos Os pequenos perversos polimortos De várias formas eu faço o que eu faço o que eu gosto Eu sou o perverso e tudo eu posso Regras e normas eu deixo em destroços Eu sou o pequeno perverso polimorto Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Seus anjinhos aqui mostram seus opostos Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Seus anjinhos aqui mostram seus opostos Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Os pequenos perversos polimortos Legenda Adriana Zanotto